Nessa casa tem quatro cantos, cada canto tem seu santo Onde mora o calispeito e o divino Espírito Santo Nessa casa tem quatro cantos, cada canto tem seu santo Onde mora o calispeito e o divino Espírito Santo Zum, 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 olha lá Jesus quem é Eu juro por Deus e as amo, o inimigo cai, eu fico em pé Zum, 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 olha lá Jesus quem é Eu juro por Deus e as amo, o inimigo cai, eu fico em pé Nessa casa tem quatro cantos, cada canto tem seu santo Onde mora o calispeito e o divino Espírito Santo Nessa casa tem quatro cantos, cada canto tem seu santo Onde mora o calispeito e o divino Espírito Santo Zum, 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 olha lá Jesus quem é Eu juro por Deus e as amo, o inimigo cai, eu fico em pé Zum, 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 olha lá Jesus quem é Eu juro por Deus e as amo, o inimigo cai, eu fico em pé Eu juro por Deus e as amo, o inimigo cai, eu fico em pé